Olha só pessoal, finalmente chegou, faz alguns dias que eu tava esperando esse pagote E esse é um dos melhores updates que você pode fazer Pra você que grava conteúdo, pra você que tem um canal no YouTube Esse aqui vai surpreender você, melhor, ele é um item custo-benefício Então vamos juntos fazer um unboxing desse produto Olha só como ele veio super bem embalado, veio super bem embalado nesse plástico aqui Que alguns produtos da China vêm E olha só, essa belezura aqui, essa câmera aqui Que é da Anker, é a PowerConf C200, olha só Chegou aqui em casa pessoal, em 13 dias Ela é uma câmera 2K de resolução O pessoal compara ela com a Logitech C920, que é muito usada nos canais do YouTube Mas eu achei ela bem interessante, com a qualidade de imagem bem superior Aqui a caixinha Veio essa proteção aqui E mostrando como fazer o download aqui do software Pessoal, como a qualidade desse produto é premium pessoal Vem ó, tudo bem embaladinho Eu acredito que seja o manual Vem só pessoal Vem um guia rápido Pra você utilizar Também Outro guiazinho Ela é USB USB Tem o cabo USB normal Para USB tipo C De boa qualidade Bem robusto E aqui tá essa belezura Olha como ela é bonita pessoal E ela me surpreendeu muito pessoal Ela é muito bonita Tem a marca aqui da Anker Ela tem a proteção Como você pode ver O ajuste é todo Bem protegido Pra não Arranhar o seu computador E ela também pode ser colocada no tripé Eu vou fazer um outro vídeo Morando ela Com essa minha outra câmera aqui Que eu tenho Essa aqui é da ORI Essa aqui também é 2K Ela foi o primeiro upgrade Que a gente fez aqui no canal Essa aqui da ORI Ela custa em torno aqui De 110 reais E essa da Anker Ela custa em média De 280 reais Mas é uma câmera top Com uma qualidade excelente E ela custa em média